Vá partir agora Há muito tempo desejas partir Eu tenho certeza que desta loucura Tu vais muito breve se arrepender Na porta modesta de onde estás saindo Me diverte um dia outra vez bater Ao ver-me tão triste os teus olhos insistem em chorar também Porém já não podes ficar ao meu lado Pois se a tua espera deixaste outra alguém Levanta teu rosto e siga teus passos Deixando que eu chore o pranto do adeus Se um dia a saudade orvarar teus olhos Voltes novamente para os braços teus Se um dia a saudade orvarar teus olhos Voltes novamente para os braços teus Oh 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 Obrigado.